Chegamos à 25ª semana do propósito de oração, lutando pela vida. Espero que esteja sendo uma bênção para você e para mim está sendo também. Olha, hoje a gente vai meditar em que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes pois Jesus outra vez dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lutar pela vida é necessário que a gente siga Jesus. Senão, não temos como lutar pela vida se nós realmente não formos atrás da verdadeira luz do mundo que é o Senhor Jesus. Mas alguém pode perguntar assim, Mas Jesus não está aqui na terra? Acho que vocês falam tão abstrato tudo isso aí, como é que eu vou seguir Jesus? Vou te explicar. Quando eu tinha lá para os meus 13, 14 anos, eu também estava na igreja e eu perguntava assim, Mas o que é a palavra de Deus? Eu ouvia muito pastor falando isso. E eu perguntei assim, o que é isso? Eu não estou entendendo. É muito bom a gente ser sincero com Deus. E Deus me abriu entendimento falando, a palavra de Deus sou eu querendo falar com você. Através do quê? Da Bíblia. Jesus, ele é a palavra, a própria palavra de Deus. Então, como a gente vai seguir Jesus para ter a vida, para ter a luz em nós? É quando a gente lê a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. E quando Deus fala conosco, aquelas áreas da nossa vida que nós estamos errando, a gente não está tendo entendimento, a gente está cometendo algum equívoco, elas vão ser iluminadas. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar os 10 mandamentos. Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que começar a analisar a nossa vida. Será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Ou eu estou amando a mim mais do que a Deus? Ou estou amando mais uma profissão, um ídolo, sei lá, alguma coisa mais que Deus? Então, o segredo para a gente poder chegar e verdadeiramente ter a vida é a gente amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você vê hoje a humanidade colocando a eles mesmos no lugar de Deus, fazendo as próprias vontades. E aí, quando a gente faz as nossas próprias vontades, e principalmente quando a gente está longe de Deus, a gente comete os maiores absurdos. Está aí os jornais que estão mostrando. Uma mulher que, de repente, está num relacionamento, e aí ela desmancha esse relacionamento, quer seguir a vida dela, vê que aquele homem não serve para ela. O homem não se conforma e vai e mata essa mulher. Ele amou a Deus acima de todas as coisas? Não, ele amou a ele mais do que qualquer outra coisa. A ponto de chegar e de cometer um assassinato. Então, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos o próximo como a nós mesmos, nós também não vamos querer fazer o mal para o próximo, porque a gente também não vai querer esse mal para a gente. Entende? Então, essa é a luz que começa a vir na nossa vida e vai nos dar um norte para como a gente deve tomar as decisões. O que eu vou decidir numa situação como essa? Alguém me fez o mal, vou pagar o mal com o mal? Não. E assim a gente começa a nortear os nossos pensamentos. E essa é Jesus, porque a palavra é Jesus. Então, quando a gente medita na palavra, Jesus vem e ilumina os nossos caminhos, as nossas decisões e nos orienta. Por isso, a gente não vai andar em trevas e vai viver em luz. O motivo de oração hoje é para que todos sejam iluminados pela revelação da palavra de Deus e tenham vida. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e às vezes não entende. Até lê, concorda no nosso raciocínio natural, que aquilo está certo, que deve ser daquela maneira, como Deus está orientando, mas a gente não consegue praticar. Por quê? Porque aquela palavra ainda não revelou no nosso coração de tal maneira que ficou gravada no nosso coração como um mandamento. E quando a gente não tem isso gravado no nosso coração, a gente sabe qual é o certo, mas age de modo errado. Então, essa vai ser a nossa oração, para que a palavra, essa luz de Deus, o entendimento da palavra, as direções de Deus sejam tão claras e entrem tão profundamente no nosso coração, que fiquem reveladas em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, quero colocar todas nós agora nas Suas mãos, porque, meu Deus, entendemos que vida sem Jesus não tem como. Jesus, Tu és a luz da vida. O Senhor é aquele que nos dá as direções, as orientações de como devemos agir, o que devemos fazer em cada situação. Por isso, eu coloco o nosso coração agora nas Suas mãos e te peço, ilumina-nos através de revelar a Sua vontade a nós. Quando a gente for ler a Bíblia, nos revela essa palavra, que isso fique tão claro e tão gravado no nosso coração, que, de fato, essa palavra não fique apenas na nossa mente, mas sim, meu Deus, querido, seja aquela luz que entra profundamente no nosso coração e começa a nortear nossos caminhos de acordo com a Tua vontade. É o que nós oramos nesse dia em nome de Jesus, porque Tu és a luz do mundo. Vem nos iluminar e, meu Deus, dissipar todas as trevas, na autoridade, no nome de Jesus. Onde estiver trevas, pensamentos de morte, pensamentos de depressão, pensamentos que são contrários à palavra de Deus, à vontade de Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus e ordeno que todo mal desapareça e saia dessa vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te espero semana que vem. Essa semana continue benditando, perseverando, para que a luz de Deus possa iluminar o seu caminho em nome de Jesus.